Um trabalho que começou com o seu protagonista, esse grande combatente, que hoje nos passa ao testemunho para continuarmos, a partir do seu trabalho, a partir da sua vida, a partir de tantos momentos de luta, então construirmos e assumirmos a responsabilidade de manter essa luta viva no acesso que podemos permitir, através da conjugação de vários esforços e muitos desses esforços estão aqui neste palco, mas muitos desses esforços estão também aqui nesta plateia linda, para que o trabalho de Janduário Garcia possa continuar a reverberar, quer através das pesquisas que serão possíveis com o Aiel, da Universidade de Campinas, quer no Instituto de Moura Salles, quer com os amigos, família, que a família estará sempre envolvida conosco, numa experiência também que é uma experiência nova de trabalho de uma instituição com os seus acervos, entendendo que os acervos não são propriedade de outros que não aqueles que possam fazer reverberar precisamente aquilo que eles nos transmitem. Por isso, a presença do acervo de Janduário Garcia, a entrada do acervo de Janduário Garcia no Instituto de Moura Salles, assim como no Aiel, é, digamos, uma porta que vai continuar aberta para construir reflexão, pensamento, ação e combates neste Brasil que bem precisa que eles continuem a ser protagonizados por todos aqueles que encontram em Januário uma razão também de ser e de lutar a partir das imagens que ele registou, a partir da vida que ele viveu, a partir de tudo quanto ele fez, por um país antirracista, por um país justo, por um país em que a desigualdade deixasse de estar presente e em que a raça não fosse um fator nunca para o princípio dessa mesma desigualdade. É por isso uma grande emoção estar aqui celebrando Janduário Garcia hoje com todas, todos, todos vocês e agradeço também às equipas do Instituto de Moura Salles que aqui estão connosco, agradeço particularmente à Raquel Barrete que me fez, que me ensinou Januário Garcia, foi a primeira pessoa verdadeiramente que me ensinou Januário Garcia quando eu cheguei ao Brasil há cerca de quatro anos e tive a felicidade de começar a trabalhar com a Raquel no contexto da preparação da exposição da Carolina Maria de Jesus, aprendendo muito dele e continuando a aprender agora deste trabalho com o Aiel, no trabalho com a família de Januário, obrigado, e do trabalho com as pessoas do Instituto de Moura Salles. Obrigado, Raquel Rezendo, obrigado, Sérgio, também, pelas condições lindas que temos agora para desenvolver este trabalho conjunto. Eu queria também apenas dizer que do ponto de vista do acervo fotográfico do Instituto, a presença agora do arquivo e do acervo e da obra de Januário Garcia, ela é extremamente relevante, ela vem se somar a um conjunto amplo de mais de 30 arquivos de fotógrafos e fotógrafas expressivos da fotografia no Brasil do século XX e também junto com a produção contemporânea que hoje também cresce no acervo do Instituto, mas fundamentalmente eu diria que essa parceria entre a Aiel e a IMS no sentido de pensarmos a obra completa de Januário e construirmos juntos um processamento integrado, algo que possa ser disponibilizado, tanto a partir do processamento e da expertise do Aiel e de nossa parte, de podermos também dedicar todo o nosso processo e interpretação e processamento também em relação à preservação e ajudando na difusão do acervo de Januário Garcia, do acervo fotográfico. Acho que poderemos, na verdade, construir uma difusão ampla, eletrônica, digital, integrada, pensada com um pensamento conjunto, e isso será uma nova experiência importantíssima para a gente e é fundamental termos, na verdade, essa possibilidade de pensarmos a obra de Januário em relação a outros fotógrafos no Brasil como um todo e também naqueles que estão aqui no Instituto. Então, era só isso que queria dizer em nome da nossa área de fotografia e passar para a Raquel Rezende, da área também fundamental em todo esse processo que se concretiza agora. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu papel aqui é meio de só conduzir, né? Eu vou ficar aqui na mediação, mas eu não posso deixar de falar, tentar ser o mais breve possível para passar para a conversa que interessa aqui, para as falas que interessam. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria fazer minha autodescrição. A gente está aqui como intérprete de livros, né? Eu sou uma mulher morena, clara, com o cabelo ondulado, muito cheio, na altura dos ombros. Eu estou de óculos grande, de aros finos, com uma camisa branca, duas camisas sobrepostas brancas, um colar de contas, africano, segundo a vendedora me disse, no Pelourinho. E o fundo aqui é a nossa sala de cinema. A gente está no palco, com uma tela ao fundo, onde estão passando algumas imagens do trabalho que a gente fez, que a gente apresentou no programa Convida, em conjunto com o Januário. Bom, daqui a pouco eu falo rapidamente sobre isso, porque eu quero passar para a autodescrição das nossas intérpretes, né? A Leila Ramos, que são duas intérpretes hoje. A Leila Ramos, uma mulher negra, retinta, 1,73, 44 anos, cabelo curto, raspado na lateral, olhos pretos, sorriso largo, veste saia preta e blusa de manga. Ela está aqui agora com a gente. A Stefani Gomes, que vai entrar depois, é uma mulher negra, cabelos crespos, veste blusa branca e calça preta. E, bom, acho que João e Sérgio já falaram de uma certa inflexão que tem acontecido no Instituto. Sérgio mencionou os 30 acervos que a gente tem com fotógrafos negros ou voltados para a figura da afrodescendência no Brasil, mas acho que esse é um momento especial de inflexão. Com o tempo, a gente vai ver quanto a transformação vai ser efetiva, mas acho que as condições estão dadas, assim, de menos tempo para cá. E pontuo só dizendo também que, nesse mês de março, eu estou fazendo 14 anos aqui no Instituto, trabalhando na fotografia, no mesmo mês que a gente fez 20 anos do Ministério da Igualdade Racial, isso foi comemorado nesse novo governo, que o acervo do sagrado, que está no Museu da República, que já estava garantido, mas essa guarda foi consolidada agora com a presença do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Eu acho que é um momento que, externamente, as coisas estão se movendo, não só por conta dessa mudança de governo, mas acho que por conta também de um olhar obrigatório para algo tardio e, finalmente, sendo posto em prática. Isso, evidentemente, tem a ver com tantas mais pessoas que, via cotas ou outras condições, puderam chegar na universidade, são professores, pesquisadores, e que nos forçam a pensar a realidade de uma outra forma. É claro que o Instituto e todos os Institutos Culturais sempre se preocuparam com questões prementes do Brasil, da desigualdade do Brasil, mas acho que agora é um momento em que a gente está vendo a urgência de reparação, que é um pouco que a gente vai falar do que o legado do Januário Garcia fala, e a gente acho que está entendendo, finalmente, pelo menos de uma forma melhor ainda que tardia, a urgência disso. Então, a gente sempre trabalhou com acervos, como eu disse, voltados para isso, mas acho que a chegada desse acervo marca um momento desse bom momento, cenário que se apresenta, e a ideia é que ele seja visto também, trabalhado, quem trabalha com arquivo e com memória sabe a complexidade disso, de lidar diariamente com os originais, todo o trabalho que tem, que às vezes torna morosa a disponibilização dessas imagens para o público. Então, a gente vai tentar fazer isso de uma forma também aberta. A gente não pode prometer mais rapidez, a gente sempre tenta essa rapidez, mas com metas diferentes, um pouco, e sendo vistos por um conselho, porque a ideia desse acervo é que ele tem um conselho consultivo de pessoas que participaram da trajetória, foram próximas de Januário em vida, ou têm uma relação direta com os temas que ele trata, já conheciam a obra dele, vêm trabalhando com a obra dele. E o João mencionou que a Raquel ensinou para ele em Januário, acho que a Raquel ensinou em Januário para muita gente. Então, só já passando a apresentação dos nossos três convidados, a ideia é a gente discutir essa chegada e também esse olhar para frente a partir da experiência de cada um deles, que é muito especial, particular, com acervo. O Ira Garcia, obviamente, está aqui como filho, como representante da família, mas também é pesquisador, deve participar desse conselho consultivo, ele é antropólogo, é fotógrafo, aprendeu a fotografar com o pai, com o Januário. E Raquel e a família, aliás, muito obrigada pela presença da família, dos parentes que estão aqui. É uma honra ter vocês aqui. E, já passando para a apresentação dos nossos convidados, o Mário Medeiros, que é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp e diretor do arquivo Edgar Lohenhoff, não sei se está certo, o A.L., da Unicamp. É autor dos livros Os Escritores da Guerrilha Urbana, Literatura de Testemunha, Ambivalência e Transição Política, de 2008, A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Marginal no Brasil, além de Coorganizador de Polifonias Marginais e Rumos do Sul, Periferia e Pensamento Social. O Mário também, ele não colocou isso na internet, lá no nosso resumo, mas ele é curador e pesquisador da exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, uma exposição muito importante e fundamental de discussão de tudo isso que a gente vai falar aqui, desse contexto. Atualmente, Cartagem Memorial da Resistência em São Paulo, São Paulo capital. O Mário está aqui porque, além desse Conselho Construtivo, ou antes até da ideia de ter uma visão externa que vai nos ajudar a pensar as questões internas aos recortes de temas do trabalho de Januário, a gente vai fazer isso conjuntamente. É um triângulo, é um trabalho conjunto que já está sendo empreendido pelo AEL, da Unicamp, que é um núcleo de pesquisa e de estudos de movimentos populares com bastante... Claro que o Mário vai poder falar melhor disso, mas que começou uma conversa com o Januário sobre a possibilidade de disponibilização. Então, essa ideia de ter o acervo do Januário para além do que ele mesmo dispunha e vendia ou cedia, a ideia de colocar ele publicamente com fácil acesso surgiu nessa aproximação do AEL, desse núcleo da Unicamp, com o Januário. Isso em vida eles estavam fazendo isso e, sabendo disso, vi a Marisa, que é uma pessoa fundamental que está aqui, Marisa Howard, que era produtora, amiga, que trabalhava e articulava um pouco os projetos do Januário. Quando a gente se aproximou para fazer o Convida, o Januário foi um dos convidados desse programa que a gente fez ao longo da pandemia para dar espaço e lugar para artistas talvez menos vistos ou que deveriam ser mais conhecidos. E, nessa época, entrei em contato com o Januário. Por sorte, eu consegui ainda conhecê-lo e trabalhar um pouquinho com ele, mas a Marisa estava articulando essa parceria e a gente entendeu que seria fundamental mantê-la, essa parceria, porque a gente faz pesquisa e trabalha dedicadamente para cada projeto, mas um núcleo desses numa universidade como a Unicamp, já discutindo e estudando profundamente o contexto no qual a obra dele está inserida, a gente entendeu que seria fundamental essa parceria continuar. Então, eles vão ter as fotos que a gente vai processando, eles vão disponibilizar lá e haverá uma troca do que a gente vai guardar. A gente chegou a esse acordo de que as fotos vão ficar guardadas aqui por toda a configuração que a área de fotografia do Instituto tem, mas o AELS está guardando os documentos. A gente fez essa transferência essa semana, então, a gente está celebrando isso também em março, tudo isso está acontecendo. As fotos chegaram na reserva técnica do Instituto essa semana e os documentos chegaram bem, né, Mário? A gente não soube do que não. Então, lá foram transportados para Campinas, que estão lá no AELS, foram muito bem trabalhados e a gente vai trocar nas pesquisas ao longo do tempo. Então, a gente vai processar esse material já pensando nessa pesquisa e já com o olhar desse Conselho Construtivo, que deve se reunir paulatinamente. A gente vai discutir um pouco ainda essa periodicidade. Haverá um Conselho Construtivo e um Conselho Geral para não deixar de ter o olhar de pessoas que não vão estar trabalhando efetivamente, mas que são da família. A Marisa, por exemplo, que a gente já conversou, já combinou, essas pessoas têm que estar junto também. Vão estar olhando de forma mais esporádica, um pouco mais... num espaço maior de tempo, mas vão estar olhando também. Então, primeiro, acho que a gente está... É uma homenagem hoje ao Januário. A gente está celebrando a possibilidade de fazer uma parceria e um olhar para um acervo de uma forma diferente. Acho que o trabalho do Januário e o legado dele meio que exigem isso. Quase que Peri podia ser diferente. A gente está muito feliz de poder fazer isso em acordo com a família, que acompanhou todo o processo. Uma negociação longa e muito cuidadosa. E é isso. Então, o Ira, eu comentei e falei dele, mas ele é filho do Januário, mas ele é antropólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo. Aliás, eu estava falando sem microfone, mas vocês estavam me ouvindo. Estava meio fora. Melhor. E professor da Universidade Federal de São Paulo. Foi pesquisador visitante da Universidade da Califórnia Davis. É autor do livro A Uaguajá, crônica de caça e criação de 2022. E agora, passando para a Raquel. Aliás, só pontuando muito rapidamente, porque eu já estou passando o meu tempo, claro, mas o João comentou que ela ensinou Januário ao longo da exposição da Carolina. E o que eu estava falando dessa possibilidade de inflexão acho que é marcado, até como marca indiscutível, com a produção e a exibição dessa exposição, desse projeto da exposição da Carolina Maria de Jesus. E o catálogo que acompanho foi lançado há pouco tempo, com curadoria da Raquel e do Hélio Menezes. E, não à toa, a Raquel, nesse processo, veio aqui conhecer o acervo. A gente se conheceu e a gente conversou muito. E das primeiras coisas que ela me disse, ela já veio. Vocês são da fotografia, vocês conhecem bem o acervo do Januário. Eu conhecia os highlights. Eu confesso que conhecia um pouco, como todo mundo que se interessa por fotografia, mas ela destacou um recorte, que é o que a gente acabou escolhendo para esse trabalho do Convida, porque foi em conjunto com o outro que falava do mesmo tema, que é a comemoração, a anti-comemoração da abolição, do centenário da abolição da escravatura, em 1988. E a gente fez com o Zubi na Bahia, isso está online, e fez esse singelo trabalho, porque foi possível na pandemia à distância. Os artistas entregaram os trabalhos prontos, o Januário não tinha muito essa cancha de fazer nada assim, de entregar algo pronto online. Então, fiz eu mesma, do jeito que a gente pôde, um slideshow. A gente pretende melhorar essa exibição. Mas, enfim, foi um ponto importante da nossa aproximação. A aproximação veio daí. E, em grande parte, de novo, a Raquel é muito importante. Ela nos alertou e botou essa semente, acendeu a chama da importância de se olhar melhor para esse acervo. E a Raquel Barreto é historiadora e pesquisadora, desenvolve pesquisa de doutorado na UF a respeito dos partidos Panteras Negras e as relações entre visualidade, política e poder. Seu mestrado tem como título Enegrecendo o Feminismo ou Feminizando a Raça, Narrativas de Libertação de Angela Davis e Lélia Gonzalez. Participou do projeto de publicação independente dos livros das pensadoras Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, produzidos pela União dos Coletivos Pan-Africanistas de São Paulo. É co-curadora das exposições Carolina Maria de Jesus, No Brasil para os Brasileiros, no MS Paulista, que vai estar aqui em cartaz no Rio, muito em breve, e Vazar o Invisível, na Alma-Arte, no Rio de Janeiro. E a Raquel fez a primeira dissertação de mestrado sobre a Lélia Gonzalez. Tenho que ressaltar isso, porque acho uma coisa muito importante. E é isso. Então, queria passar para a conversa. A ideia é falar, continuar um pouco isso que introduzi, mas, principalmente, que cada um fale de suas impressões e sua relação com o acervo de Januário. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. E eu quero dizer que é, de fato, uma grande felicidade poder estar aqui com vocês e falando sobre o Januário Garcia, filho, mas a relação que a gente construiu com o Januário e com várias pessoas que estão aqui, algumas que estou vendo pela primeira vez desde que, efetivamente, começamos a nos reencontrar nesse cenário da pandemia. Então, acho que a primeira coisa, antes de contar a história do arquivo Edgar Lohenroth com o Januário Garcia, é necessário fazer uma série de agradecimentos que tornaram possível a nossa presença aqui. O primeiro agradecimento, óbvio, tem que ser ao próprio Januário Garcia, que até hoje eu conversava com o meu colega diretor do arquivo, ex-diretor do arquivo, o professor Aldair Rodrigues. Até hoje a gente não sabe exatamente por que o Januário nos escolheu, mas o fato é que ele nos escolheu, e eu vou explicar o porquê. Percebo agora que eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Então, eu sou um homem negro, careca, com poucos cabelos, barba, com uma camisa branca, uma calça branca, e usando um óculos de água escuro. O primeiro agradecimento tem que ser ao próprio Januário, que, enfim, teve uma relação de confiança conosco, como ele mesmo disse na primeira conversa, nas primeiras conversas que a gente teve com ele e com Marisa, garotos, dois garotos, e ele queria saber o que a gente queria exatamente com ele, e isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Depois, a própria Marisa, que, depois de quase três anos, finalmente, nós nos encontramos pessoalmente, mas que, ao longo de todo esse processo de conversa, de mediações, de reuniões, etc., foi um contato fundamental, e acho que também um primeiro contato de confiança comigo e com o Aldair nesse processo que nós absolutamente não nos conhecíamos. Silvana Marcelina, que, enfim, também é uma figura fundamental nessa história toda, acho que vai aparecer em todas as nossas falas aqui, por conta dessa relação de proximidade com o Januário, com o acervo do Januário, com o cuidado que teve com todas as instituições que estão envolvidas nesse processo até agora. minha querida e velha amiga Janaína Damasceno, professora da UERJ, e velha amiga de Unicamp, que também fez, não só fez, construiu pontes importantes também nesse processo, aproximando o arquivo Edgar Lohenroth de um outro momento dessa conversa com relação à reconfiguração que foi necessária após o falecimento do Januário Garcia. E os colegas do IMS, Raquel Rezende, João Fernandes, Sérgio Burg, Marcelo, enfim, que também entraram nessa conversa, junto com os familiares, com os filhos do Januário, Aruan, Huirá, Tainá, Raoni, que a gente foi estabelecendo essa relação de confiança. Não menos importante também nesse processo, e até porque a gente já trabalhou, ou tem trabalhado em outra situação que envolve a delicada preservação de uma memória negra, Raquel Barreto, que, enfim, a gente acabou se encontrando por conta da exposição Carolina, e olha nós aqui outra vez, em razão do Januário Garcia. Então, essa é uma história de muitos encontros e de encontros fortuitos, na maior parte deles se tratando do AEL inicialmente de encontros virtuais. Olhando as minhas notas e de contatos e de arquivo, enfim, para poder pensar um pouco o que eu ia comentar com vocês hoje, ali, por volta do final de junho de 2020, na segunda metade de 2020, eu já não me lembro se fui eu ou o Aldair, mas, enfim, eu lembro que, numa noite, quase madrugada, a gente estava conversando com... Porque a gente ficou absolutamente assustado quando a gente viu nas nossas redes sociais o anúncio de uma vaquinha, vaquinha com K, inclusive, num site do Januário Garcia para, enfim, solicitando apoio para a preservação do seu acervo. Tanto Aldair quanto eu, nós conhecíamos o Januário, quer dizer, não pessoalmente, mas conhecíamos partes da sua obra, e, em razão do projeto de preservação de memória negra que nós passamos a desenvolver na nossa gestão à frente do arquivo Edgar Allan Roth, no ICAMP, a gente cruzou, entre aspas, com o Januário muitas vezes em diferentes acervos. Eu já vou falar um pouco sobre isso. E a gente ficou um tanto... Sabe por que o Januário está fazendo uma vaquinha para a preservação da sua obra? Ele não precisa fazer uma vaquinha. E a gente tem esse projeto. Vamos entrar em contato com ele. Aí eu lembro dessa conversa com o Aldair e falei, mas você conhece o Januário? Não, você conhece? Também não. Tem um site, tem um site, tem um e-mail. Vamos mandar um e-mail, de repente. Não me lembro se foi por e-mail, se foi por Instagram, não sei se você se lembra, Marisa, mas foi assim que a gente começou a nossa conversa. E responderam. A gente brincou para dar um tiro no escuro e ver o que acontece. E responderam. E, a partir dessa resposta, ali, cravado, dia 1º de julho de 2020, uma sucessão de reuniões online, por Meet, que, enfim, eu e o Aldair, nós nos aprendemos profundamente que nenhuma pessoa naquela reunião teve a ideia de vamos gravar essa reunião, quer dizer, todo mundo fazendo anotações, tudo com vídeo, enfim, áudio. Vamos gravar a reunião. Pelo menos uma reunião a gente poderia gravar para ficar de registro. Ninguém teve essa ideia. A gente passou a ter conversas intensas com o Januário, com o Marisa, por vídeo, por tela, e sempre com, enfim, absolutamente risonhas, absolutamente, enfim, interessantes, no sentido de dizer para ele o que é o AEL. E ele sempre falava, eu tenho um filho que trabalha na universidade, ele deve saber desses negócios. Inclusive, ele passou pelo Unicamp em algum momento. Falei, é, de fato. Dizer para ele o que é o AEL e o que era o projeto de preservação da memória negra que a gente vinha desenvolvendo em parceria com os colegas do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, mas, em particular, com o núcleo Afro-SEBRAP. Coordenado pela professora Marcia Lima, socióloga da USP, hoje no Governo Federal, e pelo Paulo Ramos, nosso parceiro também sociólogo, que, enfim, possibilitaram muitas coisas nesse processo. Então, eu acho que isso é curioso, porque, a partir desse contato e a partir dessa confiança, a partir dessa série de reuniões, nós passamos exatamente isso, até, enfim, arrepia de pensar e falar, nós passamos um ano conversando com o Januário Garcia por tela. E o Januário e Marisa, o Januário e Marisa e a Silvana, conhecendo o Silvana, um ano por MIT. no dia final de junho de 2021, infelizmente, ele veio a falecer. E a ideia, a ideia era, enfim, apresentar o projeto e dizer para o Januário que era o seguinte, ele não precisava se preocupar, caso ele confiasse no projeto, em qualquer tipo de custo no que dissesse respeito à preservação. A universidade pública tinha uma dívida com a história dos movimentos negros e com os intelectuais negros desse país. É por isso que aquele projeto tinha sido pensado, AEL, SEBRAP, SEBRAP e AFU. A segunda coisa é que nós estávamos muito interessados, inicialmente, em um desenho que pegasse a geração da década de 1970 até os anos 2000, mais ou menos, e pensar em como preservar a memória dessa geração. E, nisso, a conversa do Januário pegou logo o começo do projeto. Nos últimos três anos, nós conseguimos, no âmbito do AEL, ter a reunião de 14 acervos de intelectuais e de movimentos negros. O MNU, representado pelo acervo do Milton Barbosa, do Reginaldo Bispo e de Chico Piauí, de Brasília. Gueledes, Instituto da Mulher Negra. Soueto, Organização Negra. Quilomboge, Cadernos Negros. Quilomboge, Literatura, Cadernos Negros. O CEERT, o Centro de Estudos e Relações do Trabalho. É uma parte do acervo do CEERT. Alguns acervos relativos ao mundo do hip-hop e rap, com a coleção do Alexandre de Maio, de revistas sobre o rap no Brasil nos anos 90 e 2000, e King Nino Brown. A Zoilda Trindade, que, enfim, também foi uma conversa a partir daqui do Rio de Janeiro e, novamente, Janaína Damasceno e outras colegas estiveram nessa conversa. e Januário Garcia. Sendo que, aliás, Estevam Maia Maia, estava me esquecendo da coleção Estevam Maia Maia, que, junto dele, acabou ampliando o escopo do projeto, já que com ela veio os acervos do José Correaleite. Então, de 1978, a temporalidade se explodiu para os anos 20 e 30, de 1920 e 30, começo do século XX. E, mais recentemente, o último acervo a chegar, parcialmente ainda, é o acervo da ex-ministra Matilde Ribeiro, ao Arrel. A história desse projeto tem a ver com uma discussão que é importante empreender. O que a gente está querendo, no âmbito da universidade, fazer? Eu não acredito, e vou falar apenas do meu CEP, não vou falar de outros, eu não acredito que a universidade pública é uma instituição antirracista. Se trata, na verdade, de uma circunstância muito especial em que pessoas com compromisso antirracista resolvem ampliar e colocar a serviço dos movimentos negros, dos movimentos sociais, dos intelectuais negros e negras, os recursos públicos que deveriam ser de todos. E isso diz respeito ao nosso trabalho, o meu, o Aldair, ou o da Marcia Lirma e o Paulo Ramos, no âmbito da USP. E é sempre uma conversa muito intensa com todos esses intelectuais e movimentos que têm uma desconfiança da universidade pública com razão, já que não foram espaços criados originalmente para a sua presença ou que mantivessem um diálogo com essas pessoas. O arquivo Edgar Allan Roth vai completar, no ano que vem, 50 anos de existência. Foi criado em 1974, inicialmente, abrigando acervos do movimento anarquista, da imprensa anarquista, e, com o passar dos anos, diferentes facetas dos movimentos de trabalhadores. É o maior arquivo de história social da América Latina. E, paulatinamente, foi incorporando acervos relativos à luta contra a ditadura, movimento de mulheres, movimentos feministas, movimentos LGBTs, etc. E um acervo de esquerda, acervos variados de partidos intelectuais de movimentos de esquerda. Mas sempre houve, e ainda há, mas sempre houve uma lacuna intensa com relação à presença negra no arquivo. Então, em 50 anos, coincide com a história que a gente está vendo aqui de trabalho só com a história de trabalho de Januário Garcia. A universidade não desconhecia Januário Garcia. Aliás, a gente tem obras, livros de Januário lá. Nós, como estudantes ou como pesquisadores, não desconhecíamos Januário Garcia e, certamente, vários dos nossos... Vários dos nossos professores e professores também não desconheciam. Estou tendo o prazer de ver aqui, na minha frente, o Júlio César Tavares, que fez um livro com o Januário sobre a diáspora afro-latino-americana, que eu tenho em casa, esse livro, que está lá na biblioteca, várias edições, na Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde nós nos formamos. Agora, em 50 anos de existência, quantas vezes na universidade, em particular a Unicamp ou a EL, foi ao encontro desses movimentos negros ou de alguém como Januário? Então, não se trata de uma instituição antirracista, mas se trata de pessoas circunstancialmente que têm uma atitude, uma postura, uma política, uma ética antirracista, e que, então, permite criar um espaço, permite ampliar esse espaço, permite a entrada nesse espaço daquilo que, com razão, movimentos intelectuais negros tiveram historicamente desconfiança. E, com esses acervos e com a presença de Januário, que eu disse, nós esbarramos com ele em diferentes momentos, a gente esbarra com o Januário Garcia em diferentes momentos de documentação visual do MNU. A gente esbarra com o Januário Garcia em diferentes momentos, especialmente na década de 1980, com as suas fotografias em relação às marchas, em relação à campanha da Serra da Barriga, em relação a Palmares. Todos esses acervos que eu mencionei são guardiões da memória uns dos outros. Januário já estava lá, de certa maneira, especialmente em cartazes. Mas, agora, nessa conversa que a gente passou a ter, especialmente com a reconfiguração, em diálogo com o IMS e com os herdeiros de Januário, de um lado, a gente tem a preservação do seu acervo fotográfico em uma das maiores, se não a maior instituição privada de preservação de memória fotográfica do país, e, de outro lado, a preservação dos cartazes, documentos e de outros, de um outro tipo de documentação, que o Januário também foi um guardião da memória no arquivo de Garlon e Roth, em diálogo intenso, num cenário em que a universidade pública foi se abrindo paulatinamente para as ações afirmativas, para um conjunto de estudantes negros e negras, e não só, mas, especialmente, estudantes negros e negras interessados em ter um quadro de referência. Esse é o papel da memória social, que é a nossa tarefa de ritualizar, de politizar no tempo presente. É isso que eu imagino que também estamos no horizonte do projeto de documentação visual do movimento negro, da história negra, da experiência negra brasileira e da diáspora que Januário tinha. É com isso que a gente tem essa responsabilidade enorme que a gente tem diante de nós. Finalmente, para terminar, é o que vem adiante. Na primeira parte da conversa, com Marisa Silvana e o Sebra Piafro, nós tínhamos trabalhado com elas e com Januário, verdade seja dita, quer dizer, Januário, com o privilégio do Januário, identificando os seus positivos, negativos, as suas fotografias, produzindo um material que é extremamente importante por arquivo, que seriam os metadados. A gente conversava muito sobre isso. Salvo engano, 65 mil, no primeiro momento, materiais negativos, não é, Silvana? E isso, no primeiro momento, foi extremamente importante para produzir uma listagem e ter a dimensão, ou uma parte da dimensão, do trabalho do Januário. Nessa segunda parte, em que o acervo fotográfico, equipamento, livros, enfim, ficaram com o MS, nós ficamos com cartazes e documentos que agora a gente tem a tarefa de classificar, higienizar, acondicionar de forma adequada e digitalizar. E, mais e tão importante quanto tudo isso, disponibilizar, produzir a difusão desse material para o público em geral, que era o que o Januário sempre bateu na tecla queria fazer. Que o seu acervo tivesse a difusão pública, um acesso público e gratuito para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, essa é a nossa tarefa a partir desse momento. É isso que a gente agradece a possibilidade, e ainda não entendemos por que o Januário nos escolheu, mas, enfim, já quis dizer, fui consultado por instituição XYZ e não quis, não fiz, não estou afim, mas, com vocês, garotos, tudo bem. E, como eu brincava com o Irã, e falei isso várias vezes, a única coisa que eu acho que é uma grande sacanagem do Januário é que ele tinha prometido para a gente que, quando a gente começasse a trabalhar ou encaminhasse trabalho, a gente viria ao Rio tomar uma cerveja com ele. Então, isso é uma grande sacanagem e deixou isso em aberto. A Aldair e eu, a gente ficou várias reuniões dizendo vamos tomar um chope, Januário. Aqui, agora. Descer na minha casa. Falei, tá bom, então a gente vai para o Rio. Não deu. Mas o compromisso está mantido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Vou fazer a autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, uso tranças ao lado, estilo lemonade. Uso branco, sexta-feira de Oxalá. Todo mundo de branco aqui. Algumas pessoas de branco. Estou muito feliz também, muito emocionada com essa possibilidade de estar aqui. Estou emocionada porque, lembrar do Januário é muita emoção. Estou emocionada também porque estou vendo muitas pessoas aqui do movimento negro, muitas pessoas que foram companheiros do Januário, pessoas que, da história da própria fotografia do Brasil, figuras importantes, pessoas que conviveram com ele, e pessoas que conheceram o Januário já como essa figura histórica, e não o Januário, o Janu, como a gente chamava ele na intimidade. A pessoa do riso fácil, do abraço, generoso, gentil. Então, eu vou começar um pouco, contando a minha história, com o Januário Garcia. Como dizia Lélia, negro tem que ter nome e sobrenome. Com o Januário Garcia, que foi a partir do curso de fotografia como ferramenta de pesquisa nas ciências sociais, coordenada pelo professor Milton Guran. Foi uma enorme felicidade ver aqui o Milton. Obrigada, Milton, pela sua presença. Milton Guran, para quem não sabe, foi uma pessoa importante para abrir o campo da antropologia visual no Brasil. Ele fez talvez o primeiro curso, ou um dos primeiros, não sei, uma pós-graduação dedicada à fotografia, que funcionava na Cândido Mendes, e, na ocasião, eu trabalhava lá. Eu era bolsista nessa pós, e a gente recebia muitas pessoas. Tive a fortuna de ver inúmeros fotógrafos, fotógrafos e fotógrafos brasileiros que passaram por lá para dar uma aula, uma conversa, apresentar o trabalho, a pesquisa. E, em uma dessas ocasiões, o Januário apareceu lá. Eu já conheci o Janu porque ele era uma pessoa conhecida do movimento negro, popularmente o homem da boina, porque ele sempre usava aquela boina. Então, ele era sempre muito marcante, alto, bonitão, com aquela boina, aquele sorriso fácil. Então, quem frequentava alguma atividade do movimento negro lembrava ao menos da figura dele por conta dessa postura dele e da figura dele que era muito marcante. E, nessa ocasião, o Januário apresentou o acervo dele, falou do trabalho dele, de um trabalho realmente muito especial na história da fotografia do Brasil. E eu quero, hoje, colocar a dimensão do Januário não só para o que foi reiterado aqui pelo Mário como alguém que se preocupou em preservar a memória do movimento negro, mas alguém que tem um papel importante para a história da fotografia do Brasil. Porque, hoje, eu acho que esse é um debate importante para a gente fazer, é reconhecer o lugar das pessoas negras dentro da história, da formação e da constituição desse país para o que a gente está vivendo hoje, não seja uma onda, um momento passageiro, mas que não se possa pensar ou discutir nenhuma área, hoje, no Brasil, que a presença negra seja parte. E não a parte, mas parte. Então, o Januário é alguém que é parte da história da fotografia brasileira. E, no curso, ele entrava como essa pessoa que tinha uma pesquisa muito particular sobre um acervo que ele mesmo constituiu do registro tanto das atividades do movimento negro, que é isso que a Raquel Rezende comentou, do que era mais conhecido do trabalho dele, mas também tinha um trabalho muito importante dele de compreensão da presença negra na diáspora e na África, e também o trabalho dele pouco mencionado de documentação em Israel. O Januário foi em inúmeras visitas a Israel, documentou aspectos gerais do Estado de Israel e documentou a presença negra em Israel. Então, isso era uma conversa que ele sempre tinha, sempre contava as histórias e estabeleceu e pensava, tinha até uma relação em algum momento mais próxima com a comunidade judaica no Rio e discutia de relações. Então, isso é uma parte importante do que ele fazia, além do trabalho, que isso é muito interessante, a marca da geração dele, o Julinho está aqui para confirmar, que havia uma certa... A geração atual do movimento negro, as pessoas são muito encantadas com os Estados Unidos, parece que tudo que veio de lá é melhor. E a geração do Januário, por razões que são bastante contextuais e conjecturais, tinha uma percepção mais crítica da experiência dos afro-americanos. ela não era a única, não era a melhor, era uma das. Então, nesse sentido, a perspectiva do Januário de olhar, porque a Lélia nomeou a Méfrica Ladina com esse trabalho que você me ensinou com o Julio, foi muito importante, olhar as experiências negras da Colômbia, da Venezuela, e pensar a negritude, as experiências negras nesse contexto atlântico abaixo dos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante, além das idas à África. Então, tem essa parte do acervo dele que era muito importante, e tinha parte de alguém que documentava o movimento negro, alguém que foi um ativista e uma liderança do movimento negro. Então, alguém que é sujeito de um processo e alguém que registra. Isso é uma história muito única, porque a gente tem outros fotógrafos importantes aqui, a gente está com a felicidade agora do IMS, que está com a exposição do Walter Firmo, alguém, um fotógrafo importante para a história da fotografia brasileira, alguém que uma parte da bala se dedicou a registrar aspectos da negritude, mas que não tinha uma relação orgânica com o movimento negro. Ele era um fotógrafo negro, trabalhou com essa temática, mas não era, como o Janu, um sujeito desse mesmo movimento e alguém que guarda esses registros e guarda por um dever político. Era necessário fazer esse registro. Ele falava sempre assim, na minha geração não vai acontecer mais isso, ninguém mais vai dizer que não haverá história, que não houve ou que não há registro da história do negro no Brasil. E aí, por conta da pós-graduação, no final a gente tinha que fazer um trabalho. Eu escolhi o Januário e escolhi fazer o registro da Marcha de 1988. Essa marcha é muito importante, porque era a comemoração do centenário da abolição da escravidão, da escravatura, e existia, o Brasil passava o seu recente processo de redemocratização, mas ainda haviam tensões, era um quadro ainda de reestruturação da democracia. A gente tem como marco importante do movimento negro brasileiro em 1978, a fundação do MNU-CDR em São Paulo. A Elisa está aqui olhando, a Elisa estava lá. Imagino quantas pessoas aqui também estavam na fundação do MNU-CDR lá em São Paulo. E esses dez anos de movimentações anteriores. Esses dez anos são um momento importante para a construção do debate racial no Brasil e para a publicização de uma discussão que, não sei se o Mário concorda, que 88 é uma virada desse movimento negro que se constrói de movimento de rua, de ação, para 88 o processo de uma formação de ONGs, uma outra dinâmica mais parlamentar, enfim, outro formato que o movimento toma, menos movimentos de rua, de massa, mais um movimento com uma agenda mais institucional, mais preocupada com financiamentos, enfim, uma série de questões. E a marcha de 88 tinha uma característica muito importante, porque ela era um protesto, era uma anticelebração às festividades que o Estado brasileiro se propunha a fazer. E ela era uma marcha que teve um apelo popular muito grande. Eu conto isso porque eu tinha um amigo da faculdade que o pai dele, que não era militante, que morava em Diodoro, contava para ele sempre dessa marcha, porque o pai dele, que não era militante, não tinha nenhuma relação com o movimento negro, soube da marcha e falava sempre para ele. Eu fui lá porque eu tinha que protestar, porque eu não sentia que havia mudança nenhuma na vida do negro cem anos depois da abolição. Então, ele era um momento muito importante para a comunidade negra no reconhecimento, teve todo um processo por parte do Estado de construir uma narrativa mítica da celebração. Havia também uma lenda urbana, hoje a gente chamaria de fake news, de que a lei revogava, em cem anos essa lei revogava, e a escravidão voltaria a acontecer, isso rumorava, se a gente chamar isso de fake news, mas rumorava, tinha essa coisa que se corria, e havia uma questão, um enfrentamento que também se corria, o rumor que o movimento negro faria um desagravo à figura de Duque de Caxias, pelas implicações do assassinato da população negra na Guerra do Paraguai e o Caxias patrono do Exército Brasileiro. Então, aquele era o momento em que havia tudo isso, esse rumor, uma ação repressiva da Polícia Militar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro registrou isso, é gigantesco e toda uma tensão, e a marcha foi muito importante, muito expressiva, e, olhando agora com o distanciamento, ela também marca essa, talvez tenha sido o fim de grandes ciclos de movimentos de ruas, de massas, talvez tenha sido isso, enfim. Mas ela foi um momento muito importante, e era um momento também porque a gente possivelmente tenha sido, talvez, ou um dos poucos momentos que o enfrentamento à questão racial no Brasil, o racismo tomou características de rua e tomou características de enfrentamento com a polícia. Não que isso não aconteça todos os dias numa comunidade do Rio de Janeiro, hoje a gente teve um massacre no Salgueiro, em São Gonçalo, não que isso não aconteça, mas de forma política, organizada. Foi, talvez, um dos momentos muito importantes, além de 1978, é claro, quando o movimento negro entra na ditadura, vai à rua, sabendo todos os riscos que implicavam. Então, essa marcha era um momento muito importante. Então, o Januário documentou tudo isso, e eu vou trabalhar com as fotografias dessa marcha, era inexperiente na área, ele, com a generosidade dele, me passou o rolo de filme para eu revelar o que ele tinha, uma parte, mas eu poderia revelar o resto. Eu não sabia, fui atrás de uma pessoa do curso, um aluno que, na época, tinha um estudo de revelação, ele revelou, eu trabalhei com essas fotos. Na época, tinha o professor Nacândido Mendes, o Edson, não lembro agora o sobrenome do Edson, que também foi alguém que foi o interlocutor importante desse trabalho, entreguei a monografia, o Januário gostou. E, alguns anos depois, eu me reencontro com ele e falo, Januário, ainda não tinha essa intimidade de Januário, eu vou estudar uma pessoa do movimento negro chamada Lélia Gonzalez. A Lélia? A Lélia era a minha comadre. E aí a minha relação com o Januário deixou de ser o Januário, alguém que eu estudei, eu acervo, e foi o Januário que me contou que era a Lélia Gonzalez, que me apresentou a Ana Felipe, que está aqui, que foi aluna de Lélia, que foi a pessoa, por mais de 20 anos, talvez, a única pessoa que teve a preocupação de se manter o acervo de Lélia, de guardar, antes que as grandes editoras, antes que precisassem vir aqui uma americana para dizer para a gente ler a Lélia, antes disso tudo, a Ana teve esse trabalho também de guardar e de preservar o material da Lélia, e o Januário tornou essa pessoa que tinha um acervo documental do movimento negro. Então, muitas coisas que eu tive acesso da Lélia foi a partir da memória dele, e eu sou uma historiadora formada na UF, e a gente tem umas características muito da pesquisa documental, do acervo, da fonte, a gente ama isso, é uma marca da nossa formação. E o Januário era sempre ele contar uma história, narrar para mim, e depois a documentação cruzar com as informações. E aí, nesse contexto da pesquisa, eu encontro o material do DOPS, que eu acho que até aquele momento não tinha sido trabalhado, estou falando de 2002, 2003, do movimento negro, o Julinho tinha ficha, o Medeiros tinha ficha, um monte de gente tinha ficha lá no DOPS, aqui no Rio de Janeiro, o José Maria, que se foi, tinha ficha, a ficha do José Maria era grande para caramba, bem grande, o José Maria era um português, que foi uma pessoa importante para a fundação do movimento negro brasileiro, uma relação com o partido comunista, tinha ficha extensa no DOPS. e aí eu encontro o material da Lélia, e encontro que a primeira referência da Lélia ao DOPS, não tem nada a ver com o movimento negro, mas eram as reuniões que aconteciam, que o Januário tinha me contado essa história, que eram as reuniões que aconteciam na casa dela para discutir filosofia francesa, sobretudo existencialista, e ela, professora da Gama Filho, reunia as pessoas, a Ana também participava disso, e aí a primeira averiguação é que eles vão perguntar, a primeira pergunta que aparece na documentação é qual era o caráter dessas reuniões. E aí, enfim, faz essa... Então, é anterior ao movimento negro e à história que o Januário tinha contado, das discussões que eles faziam. Então, era toda a tela chegar no movimento negro e as referências aparecerem relacionadas ao movimento negro, sempre retomando essa documentação. E aí, enfim, a relação com o Januário se estreitou disso, depois outras pesquisas sobre... Enfim, depois eu fui... Outros temas ligados à memória negra foram aparecendo, alguns temas eu não escolho, eu tenho que resolver, eles aparecem, eu tenho que estudar. E depois veio o projeto da Beatriz Nascimento, alguém com quem eu não tinha trabalhado antes, porque a forma como tinham me contado a história da Beatriz me fez não querer estudar a Beatriz, não querer saber quem era a Beatriz Nascimento, e eu não conto nunca a forma como me apresentaram a Beatriz. Eu sempre procuro contar a história da Beatriz Nascimento de outra forma. E aí, na vez que eu fui conversar com o Januário sobre a Beatriz, ele falou, olha, eu não era tão próximo da Beatriz, me contou algumas coisas, mas ela sempre falava uma coisa que me intrigava. e ele me falou o que era e falou, eu nunca resolvi essa questão, e eu tenho essa questão anotada, espero algum dia ter uma resposta para essa questão, um dilema existencial que a Beatriz Nascimento colocava para a condição negra no Brasil, e o Januário comentou nessa ocasião. Estou fazendo esse preâmbulo para entender a minha relação com alguém que depois se torna uma pessoa muito próxima, que depois se tornou o Janu, alguém com quem eu visitava, e alguém que eu sempre falava das pessoas. Você conhece o trabalho do Janu? Porque tinha essa importância do acervo dele, tinha essa importância do cuidado da documentação. Depois que eu não vou estudar a parte dos Panteras Negras, por exemplo, eu me deparo com um documento que ele tem da visita do Stokar Michael ao Brasil, no IPCN, quando Stokar Michael, para quem não sabe, Stokar Michael é uma figura-chave do movimento Black Power, é ele que se atribui a ele a primeira vez que Black Power foi falado em público, é ele a pessoa que melhor marca a transição do movimento dos direitos civis para o movimento Black Power, é ele que rompe retoricamente e politicamente com isso, depois ele vai assumir o nome de Kaomi Touré, acaba saindo dos Estados Unidos, enfim, vive na África. Em 1988, ele veio ao Brasil para as comemorações da Serra da Barriga, e ele vai ao IPCN e dá uma palestra. E o Januário tinha esse. Então, quando eu mudo de tema, eu também conto no acervo do Januário uma documentação sobre, e que eu acho que agora vai sair ao CPS com o tipo africanista, vai relançar o Stokar Michael, e vai estar lá esse discurso do Stokar Michael, porque eu falei para eles, olha, o Janu tem esse material, vai atrás, pede, publica, porque a gente tem que publicizar isso. Raquel, se você puder falar o que era o IPCN, para deixar registrado, porque acho que nem todo mundo sabe a história e a importância do IPCN aqui no Rio e no Brasil. Isso. O IPCN foi uma das primeiras organizações do movimento negro contemporâneo, a gente está falando da luta negra marcando a partir das décadas de 1970, o título Pesquisas de Culturas Negras, que tinha características muito específicas e que se mantém até hoje. Eu fico até com vergonha de falar do IPCN, porque várias pessoas que fundaram estão no IPCN estão aí. Então a gente deixa para a Conabê as perguntas, as pessoas respondem, tá? Tem depoimentos muito mais relevantes. Era só para não esquecer, a gente passa para eles no final. Não vou passar essa... Eles estão aqui por isso. Não vou fazer isso. E aí, voltando a falar um pouco do Januário, do que me interessava ressaltar, era essa consciência. E isso é muito importante entender, como o Mário falou, a memória da população negra, sobretudo a memória dos intelectuais negros. Se a gente ainda tem acesso a esse material das pessoas, dos mais velhos e das mais velhas, é porque isso foram esforços individuais. Se a gente ainda tem o acervo importante do IPA, do Abdias, é porque foi a consciência do próprio Abdias e da Elisa que está aqui. Se a gente tem o material da Lélia, foi a consciência da Ana Felipe. Se a gente tem o material da Bete de Nascimento, que foi depositada pela filha no Arquivo Nacional, foi a própria filha que teve a consciência e a relevância. Se a gente tem o acervo da Carolina Maria de Jesus, de uma situação bastante particular e delicada, sobre o espólio disso, sobre a qual eu não falo em público, foi a consciência da Carolina sobre a relevância e a importância do próprio trabalho dela, que guardou todas as folhas, mais de 5 mil páginas manuscritas. Então, isso é muito... Se o Milton deixou a consciência dessas pessoas da importância e do valor do seu próprio trabalho, a revelia do que se imaginava. O Mário mencionou essa mesma desimportância que o pensamento negro e a produção negra, de uma forma geral, tem, é vista nesse país. Então, é importante para as novas gerações que esse material seja preservado. Espero que o Júlio Guarde tenha bem guardado o material dele preservado, porque o que a gente conseguiu ter até hoje, muito desse material é parte de esforços de indivíduos ou de pessoas ou do próprio movimento em condições muito adversas que sabem da importância desse material para a posteridade. Então, esse é um ponto importante. Eu peguei uma citação... Eu trouxe algumas imagens do Janu que já estou com um pouquinho de tempo. Essa é uma frase dele. Eu comecei com a foto de um homem branco. Por quê? Porque eu queria mostrar como, quando eu falei que o Janu era parte da história da fotografia brasileira, as fotografias do Januário fazem parte da cultura visual brasileira. O Januário fez a capa de grande parte dos grandes LPs. O pessoal mais jovem sabe antigamente o negócio chamado LP. E que a capa do LP era alguma coisa muito importante. E essas capas foram feitas pelo Januário Garcia. Por isso, eu selecionei imagens de pessoas brancas para começar, para vocês saberem e lembrarem que essas capas... E é toda uma razão por que ele fez isso. Ele trabalhava na publicidade. Ele que fotografou essas capas, fotografou esse álbum do Antônio Carlos Jobim. Ele fazia direção de arte. O Ira pode falar um pouco melhor. Ele não só fotografava, ele criava. Ele criava. Mas aí fez algumas capas da Lenci Brandão. E aí vai começar a passar os artistas negros. Mas eu quis começar justamente com essas imagens que são icônicas e fazem parte da cultura visual, fazem parte da história da cultura brasileira. Pode passar a seguinte, esse disco importantíssimo, do Wilson e Ney Lopes. Pode passar do Tim Maia. Então, são os álbuns clássicos da música brasileira. Eu não selecionei todas, eu só coloquei algumas. As capas, as fotos foram feitas. Eu sou uma historiadora, como eu falei, de formação da UF. Eu fui lá confirmar nos créditos, em todos os discos, e todas as imagens que eu estou colocando aqui aparecem creditadas, fotografias de Januário Garcia. Então, esses foram trabalhos que ele fez. O disco álibi da Bethany, ele não fez a capa, mas ele fez as fotografias internas. Está acreditado lá. Isso eu não coloquei. Pode passar. Essa é uma imagem da Marcha, de 1988, esse material que eu trabalhei quando eu conheci o Janu. E aí estão pessoas tão importantes. Eu vou terminar com essa última imagem, que não tem imagem para contar uma história para vocês. ao último tempo já esgotou. Ontem fui no Museu do Bispo do Rosário, por conta da exposição da Carolina. Não posso dar spoiler. E o curador, o Ricardo Rezende, levou para conhecer uma exposição permanente que tem no museu, que conta a história da colônia, da questão, enfim, toda a problemática que envolve o hospital lá, enfim, o lugar onde o bispo ficou, a colônia Juliano e... Moreira. Obrigada, Juliano Moreira. E o Januário. E aí eu me deparo com umas fotografias que eu nunca tinha visto do Januário, dos internos da colônia. E o Rezende me conta. Eu falei, eu não conhecia essa série do Januário. Essa série do Januário fez aqui, com as pessoas aqui. E ele escreveu, está documentado, que essas imagens não poderiam ser exibidas fora daqui, porque essas imagens registram as pessoas. As pessoas estão de frente. São imagens de celebração, não imagens... Porque isso era uma característica de como o Januário fotografava pessoas negras. Essas são imagens que ele colocou como condição que elas nunca fossem exibidas fora daqui, porque elas trazem o rosto dessas pessoas. Eu fiquei muito tocada. Isso foi ontem. Elas são de 1998. E ele até me chamou a atenção. Você veja lá se essas fotos estão lá, porque elas não podem ser exibidas. Mas está documentado aqui. E essas fotos só podem ser vistas lá no museu. Então, eu não tirei foto das fotos do Januário. Elas não têm. Elas são sem títulos, datadas o ano. E eu guardei com esse registro, porque me pareceu assim... A ausência de uma imagem que fala de tantas histórias, a ausência da imagem que eu não posso mostrar aqui, mas, se vocês forem no Museu do Bispo do Rosário, na Exposição Permanente, vocês vão poder ver essas imagens e esse cuidado ético do Januário que deixou. E o residente falou, veja se esse material não pode ser exibido. Está documentado aqui. O Januário proibiu que esse material circulasse. Só pode ser visto aqui. E, com a proximidade, eu fiquei muito tocada com isso e deixei essa ausência de imagem, mas esse compromisso ético de como as imagens dele deveriam ser apresentadas e tratadas. e trazer isso pra vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel. Só queria um minutinho, alguns segundos, vou tentar, antes de passar por lá, já que a gente vai passar por depoimento à família, só pra uma correção, porque o início estava muito apressada, e a gente até numa reuniãozinha nossa aqui prévia comentou isso. Não garanto que não vou me emocionar, acho que hoje está todo mundo muito emocionado. Então, queria só devidamente agradecer a presença de algumas pessoas que estão aqui mais à frente, que são convidados diretos, e, principalmente, a Ana Filipe, mãe dos quatro filhos do Januário, essa ativista e produtora e pesquisadora que a Raquel comentou. Ela fez uma reunião incrível e rápida, e meio em cima da hora, e acho que isso é um pouco a tônica do que a gente quer trabalhar no acervo, trazer as pessoas, manter a memória e não esquecer de quem tem que estar junto, quem foi importante pra ele, quem sabe falar sobre ele, e, por isso, o conselho, como eu mencionei. Então, os parentes, as duas irmãs do Januário que estão aqui, a dona Rosa e a dona Zilda, muito obrigada, e as professoras pesquisadoras com quem a gente já colabora e que reforçam a nossa vontade de trabalhar mais profundamente com esse acervo. E alguns eu não conheço, estão aqui, vieram pela Ana Filipe, alguns eu conheço bem como o Guran, nosso colaborador e importante para esse campo da antropologia visual, como a Raquel falou, o professor Júlio Tavares, que já esteve numa mesa de homenagem ao Januário, mas também aos quatro filhos, que eu não falei, acho que devidamente o Raoni está aqui, que foram muito importantes todo esse processo para a conversa e para a gente chegar a termo para a gente estar aqui hoje. O Aruan Garcia, que não pode estar, a Tainá, que já foi mencionada, que mora no exterior, também não pode estar. agradecer a Elisa Lark em Nascimento do Ipeafro, que eu acho que também é simbólico disso tudo, dessa reunião e desse contexto que a gente quer fazer, porque o legado da Abdias Nascimento é incontornável em tudo isso que a gente está pensando. E, mais importante, na verdade, eu estava me ressentindo aqui porque eu não falei da Silvana, Marcelina, antes de todo mundo, eu esqueci na pressa, eu tenho uma coisa para apresentar que fala diretamente, que foi a Silvana que possibilitou, mas deixa para o final, quando o Ira acabar de falar, que é uma amostra do acervo, uma amostra que a gente tem pela frente. É um resumo do inventário, do trabalho que a Silvana empreendeu, vem empreendendo, ela já trabalhava com o Januário depois, começou a se dedicar à organização desse acervo e a gente vai poder trabalhar em cima de algo que já foi pensado por ele. E isso foi feito graças muito ao trabalho da Silvana, que ajudou nisso. Tem mais que organização, tem, como disse até o Raoni, falou esses dias, o que a gente vai tentar, na medida do possível, de uma instituição, não esquecer do fundamento. Eu acho que a Silvana é muito importante nisso. A Silvana está sendo contratada para trabalhar com esse acervo, para se dedicar à organização desse acervo junto com a gente. Eu tinha que citar isso só para não esquecer no final, e aí eu mostro rapidinho esse inventário para vocês terem uma ideia do trabalho enorme que a gente tem pela frente. Quer falar? Uma referência rapidinha ao que a Raquel falou com relação às boinas do Januário. Isso era uma surpresa. Quando eu mostrasse o inventário... ...confeccionou absolutamente todas as boinas de Januário. Era uma surpresa. Zilda. Zilda Garcia, irmã do Januário, foi que confeccionou absolutamente todas as boinas. Que maravilha! Dona Zilda. Zilda Garcia. Uma outra referência que a Raquel fez à questão do DOPS, lá da Lélia Gonzalez, da Gama Filho, das reuniões de conhecimento, não tinha nada a ver com guerrilha. Tem aqui um representante daquela época, nosso amigo, nosso irmão, Gustavo Serechal de Gofredo, que naquela hora era, inclusive, diretor na Gama Filho e que hoje continua trabalhando aí na PUC, sempre ligado com as questões todas nossas. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Gugu, cadê você? Gugu, cadê você? Aparece aí. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada por tudo. Obrigado, então, Raquel. Obrigado pela apresentação. Eu queria dizer que tentei ser fotógrafo, mas não sou fotógrafo. Você pode só fazer sua autodescrição. Eu sou o Ira, sou um homem negro, de pele clara, com a cabeça completamente raspada por conta da calvície, visto uma camisa azul, de botão, e uma calça creme clara. Ok. Mas tem uma pessoa que me conheceu aqui quando eu era fotógrafo, que foi o Milton Guran, e foi uma das pessoas que mais me estimularam. Não foi por causa dele que eu deixei de ser fotógrafo, muito pelo contrário. Mas estou falando isso porque esse trabalho, Raquel, esse trabalho da colônia Juliano Moreira, nessa época eu era assistente dele e fotografei com ele. E teve uma exposição que foi, se não me engano, no prédio da prefeitura ali na Praça 11. E a gente fez uma exposição, e talvez seja essa exposição que tenha voltado para a colônia e nunca mais saiu. Tinha fotos minhas na época, não sei se continua, porque é até curioso para ver. Talvez seja o único registro meu como fotógrafo. Então, queria começar agradecendo a satisfação de estar nessa mesa com o Mário, com a Raquel, que não falou, mas nós somos contemporâneos da Universidade Federal Fluminense, ela na História e nas Ciências Sociais. Queria muito agradecer ao IMS, na figura da Raquel, do Sérgio, do João e do Marcelo. Agradecer ao Mário e ao Aldair representando o Ael. Também quero dizer que sou filho do Januário, então é só por isso que estou aqui. Eu não tenho conhecimento, digamos assim, sobre memória, sequer sobre a obra dele no sentido mais profundo, como vocês têm. Então, preparei algumas coisas para não me perder. Então, apesar de hoje ser um dia de homenagem, é estranho e até difícil para mim e meus irmãos, estou falando em nome dos meus irmãos aqui também, e talvez da família toda. É sempre difícil estar aqui e formular qualquer coisa interessante, digo, de interesse público, em relação ao meu pai, Januário Garcia. É claro que estamos diante de uma vida incrível. Meu pai, em muitos aspectos, viveu a saga do herói, na verdade, ainda vive, mas a minha dificuldade é por motivos muito mais prosaicos. As conversas de juventude que levávamos em casa, e já na minha idade adulta, gravitavam em torno de assuntos que um pai, e depois avô e um filho gostam de conversar. E a maneira de conversar era a maneira Januário, na zoação, na camaradagem, na zombaria. E os assuntos eram o samba, a música, lugares, macumba, a nossa calvície, os netos, Rio e São Paulo, em frases como São Paulo é estranho. Ele falando, né? Sempre me lembrando, meio sem entender, que eu morava em São Paulo. Enfim, o assunto nunca era sério, nunca era grave. Isso não quer dizer que a luta contra o racismo, como ele falava, isso é um termo dele, ele não falava em luta antirracista nesse sentido, então, vou preferir usar o léxico dele. A luta contra o racismo, isso não quer dizer que ela não estivesse em tudo, nas nossas vidas. Afinal, a gente só se interessava, usando novamente o léxico, por coisa de negão. E, como ser negro no Brasil é um aprendizado, a gente teve a sorte de aprender a ser negro dentro de casa, fossem ideias mais conhecidas como não saia de casa sem documento ou com orientações mais específicas, como, por exemplo, quando você chegar no prédio do seu amigo, se o porteiro mandar você subir pelo elevador de serviço, não suba, espera o social. Eu quero pontuar isso, pois somos quatro filhos de um homem negro e uma mulher branca, ambos militantes do movimento negro, e criados entre o centro, Tijuca e a zona sul do Rio. Nossos amigos de adolescência moravam na Glória, no Catete, no Flamengo, e aquilo que para muitos era uma ascensão social, jovens negros circulando por essa parte da cidade, para o meu pai era um motivo de grande preocupação. Do mesmo jeito, Abdias do Nascimento morava na Glória, e no Cosmo Velho vivia Lélia Gonzalez, embora tenha se mudado depois para Santa Teresa. Os nossos passeios de fim de semana eram na casa dessas pessoas, Abdias, Tia Lélia. Enquanto a gente avaliava se os corredores e os quartos dessas casas eram bons para correr, ou se o lanche que ia ser servido era gostoso, a gente ia se tornando consciente da nossa negritude. Lembro disso porque é desse lugar que conheço Januário. E também tinha Benedita da Silva, Alessi Brandão, além de amigos realmente próximos, como Abigail Páscoa, Paulinho Boca, Pedrina, Marcos Romão, Luiz Carlos Gá, Júlio César Tavares e tantos outros, que só depois que a gente cresceu é que entendeu que eram militantes, mas muito militantes mesmo, do movimento negro no Rio de Janeiro. A gente achava que eram apenas amigos, não que não fossem amigos também. Cerca de um ano antes de morrer, eu enviei para ele um link do Spotify com um álbum que tinha acabado de lançar. Desculpa. Era uma gravação de 1968, de um show do Telonius Monk, em uma escola secundária em Palo Alto, na Califórnia. Mandei junto com o link do disco um texto ótimo do jornalista Vitor Conceição, do Canal Mail, que explicava a história por trás dessa gravação. Eu não quero me alongar, mas a história por trás do disco era tão incrível quanto aquela gravação. Resumindo muito, por motivos inesperados, esse foi um dos primeiros concertos com uma plateia de negros e brancos na história dos Estados Unidos, graças aos moradores da cidade vizinha a Palo Alto, chamada East Palo Alto. A primeira, Palo Alto, era majoritariamente branca, e ainda deve ser, e a cidade vizinha num reduto afro-americano. E foram os moradores dessa cidade negra que foram assistir ao show na Cidade Branca, a convite de um garoto branco de 15 anos, chamado Denis Cher, que conseguiu convencer o seu ídolo, Telonius Monk, a ir tocar na sua escola, quando soube que ele estaria fazendo um show em São Francisco na mesma época. O concerto, de 1968, foi gravado pelo zelador da escola, que deixou a fita com o garoto, e só agora apareceu. Eu e meu pai ficamos animados com essa história, isso tudo no meio da pandemia, falando por WhatsApp, né? Eu e meu pai ficamos muito animados com essa história, muito por conta da qualidade do show, e trocamos mensagens sobre isso por um tempo, uma semana, talvez, eu ouvindo o disco na minha casa e ele falando sobre a figura estranha que era Telonius Monk e outras coisas. Episódios como esse, sobretudo porque o assunto era música negra, racismo e combate ao racismo, tudo no mesmo fenômeno, sempre capturaram a atenção do meu pai. Não porque evocavam uma falsa integração racial longe disso, mas porque, penso eu, isso apontava para algo que ele sempre dizia, de que o racismo é um problema dos brancos e não dos negros. E, antes de encerrarmos esse tópico no WhatsApp, ele me escreveu, eu vou citar a mensagem, o irá, isso é muito sinistro, ponto. É incrível como as pessoas fazem a história e não percebem que estão fazendo." Fecho aspas. Tirando o fato que, além dele, Karl Marx também escreveu uma frase parecida, olhando agora em retrospectiva, não perceber que está fazendo história era tudo o que o meu pai não queria para ele. Acho que a Raquel falou isso aqui. A história e a memória eram suas obsessões. E de tudo o que tinha de fascinante nessa história do Telonis Monk, a começar pela própria gravação, que é incrível, foi justamente o fato da pessoa que fez aquele movimento não perceber que estava fazendo história. E foi isso que capturou a atenção do Januário. Meu pai fotografava para isso. É claro que ele fotografava, porque ele era um excelente fotógrafo e tinha aquela necessidade de fotografar típica dos fotógrafos. e quem conhece sabe do que estou falando. O fotógrafo não tem paz. E qualquer coisa que ele vê, ele quer... O meu pai também era assim. Mas ele também, deliberadamente, de forma muito consciente, estava produzindo uma memória para o Brasil que ele, com razão, dizia não existir. Ele falava sobre isso, pensava sobre isso. E isso foi ganhando cada vez mais força na sua prática e no seu discurso nos últimos 20 anos. embora, claro, isso permeie toda a sua obra, ele elabora isso melhor mais tarde. É isso que eu acho que torna o trabalho dele algo único. Isso pode ser observado em um projeto mais antigo chamado Documenta, escrito assim mesmo em latim, que foi se transformando na ideia do Instituto Januário Garcia, que ele estava montando junto com a sua amiga Marisa, amiga e produtora, e me fez o convite para participar representando os seus filhos. e, por fim, a parceria que se iniciava com o acervo Edgar Leon Roth, o Ael, até a sua morte. E, nove meses antes de morrer, a gente conversou muito por mensagens e fizemos até um Meet no meio da pandemia, que eu também não gravei. E ele me mostrou como finalmente estava dando os primeiros passos em direção ao seu maior desejo, que era fazer um instituto, desculpa, um instituto de preservação da memória, sobretudo fotográfica, sobretudo a partir de sua obra, do povo negro no Brasil e na diáspora africana e até na África, lugar que ele viajou mais uma vez para fotografar. A ideia do instituto seria, no futuro, receber também o trabalho de outros fotógrafos negros, é claro, e o Ael seria o grande parceiro. Como eu falei, eu nunca me preparei para falar da vida e da obra dele. E esse é um deslocamento que, sinceramente, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer. Talvez a única coisa que eu possa, como dizer, desejar, eu e meus irmãos, é que junto com o Janu, entre com ele aqui no IMS, não só a semente desse instituto que ele pensava para si e para o nosso povo, e com isso, em suas imagens, entre também a minha tia Lélia, o Abdias, a Abigail, o Romão, o Luiz Carlos Gá, Dom Filó, Beatriz Nascimento, Abelé, Lissi Brandão, desculpa, gente, o Belchiorton, Jobim, Newton Nascimento, Monarco, Seu Jair do Cavaquinho, Mestre Cobrinha, Cobra Mansa, Bete Carvalho, Alaide do Feijão, Mário Gusmão, o Morro do Salgueiro, os Quilombos do Rio de Janeiro, a Serra da Barriga, os Judeus da Etiópia, os Eguns do Togo, o Olodum e o Iliaê, o MNU e o IPCN. Como vocês sabem, no Candomblé há um destino que pode ser descoberto nos Búzios, no Ifá e em outros processos divinatórios. Mas, como vocês também sabem, esse destino pode ser retraçado a cada distante por meio das práticas religiosas e das práticas de si, por exemplo, com as oferendas. As oferendas são uma troca constante de axé, como escreve Paia Genor Miranda. Por isso, no Candomblé se repete que não se deve julgar as pessoas que nunca se sabe o que vai efetivamente acontecer com elas e assim por diante. Mas esse destino aqui é algo mais complicado também, pois, por um lado, não se trata de um destino traçado, nem, por outro lado, de livre-arbítrio. O Candomblé, me parece, problematiza a ideia de livre-arbítrio e, ao invés disso, trata-se sempre de agenciamentos nos quais ser agente e agenciado ao mesmo tempo. Ou, como diz o Paia Genor, essa troca constante de axé que, essa sim, pode mudar muita coisa. Essa é uma grande lição que podemos tomar das casas de santo e das pessoas do Candomblé, de modo geral. Retraçar destinos. Algumas pessoas fazem isso de maneira espetacular. Para um homem negro, órfão de pai na primeira infância e de mãe na segunda infância, vindo para o Rio de Janeiro com mais três irmãos negros, o destino de Januário Garcia e toda a sua família não era estar aqui essa noite hoje. A obra do meu pai é também a reescrita do destino de um homem e de um povo ao mesmo tempo, que recusa o fracasso que, de antemão, é imposto aos nossos corpos, a nossa beleza, aos nossos cabelos, aos nossos sorrisos, aos nossos olhos coloridos, para citar Sandra de Sá e a canção de Macau. Nesse sentido, meu pai e minha mãe traíram o destino que nos era imposto e ele nos ensinou, desde pequeno, um jeito particular de entender a negritude. Isto é, nos ensinou que, para ser negro no Brasil, temos que trair o destino que os brancos, o sistema e o país traçaram para a gente. Já me encaminhando para o fim, ao rever a nossa troca de mensagens sobre o álbum de Telonius Monk, encontrei um monte de outras mensagens curtas sobre coisas diversas, conversas de WhatsApp que mantive com ele na pandemia. Os assuntos eram, por exemplo, o time dele, o Flamengo, o Flamengo de 2020, cito ele, abre aspas, o Flamengo manteve a tradição de estar ficando chato um título atrás do outro, fecha aspas, fecha aspas. Ou o meu time, o Botafogo de 2020, também cito ele, você pode falar o que quiser de mim, meu filho, menos que eu fiz de você um botafoguense, fecha aspas. Isso era ele. Eu passei a vida toda ouvindo suas piadas sobre o Botafogo, mesmo grande parte da família sendo botafoguense. Mas vocês sabem que flamenguista é sempre maioria mesmo quando está em minoria. E agora o acervo dele está entrando em uma instituição declaradamente botafoguense. Mas eu posso assegurar que isso não é uma vingança, pelo menos minha não é. Para finalizar, desde o seu falecimento até hoje, tentamos manter o acervo preservado nas melhores condições. Alugamos, inclusive, uma sala por mais de um ano no centro do Rio, só para guardá-lo. Não foi fácil. E muitas pessoas foram fundamentais para isso. Raoni, Tainá e Aruan, meus irmãos, nossa mãe, Ana, a Tati Menegati, minha cunhada, que inclusive botou a mão no bolso, Silvana, sempre, Marisa, Milton Guran, você sabe porquê, e o próprio Ael, inclusive agora no final, você também sabe porquê. Temos plena consciência que a entrada do acervo do Januário no IMS e no Ael vai garantir uma excelente conservação. E, por si só, isso já nos deixa confiantes que esse é um bom caminho. Por outro lado, eu chamo a atenção para algo que era também uma preocupação do nosso pai, que é o quanto as grandes instituições artísticas, os museus e institutos podem assegurar não apenas a guarda de acervos como esse, mas também a preservação de uma memória que durante séculos vem sendo apagada no Brasil. Nossa atenção nesse processo é para a continuidade dessa memória e para a garantia de acesso do nosso povo negro às suas obras. Essa era uma de suas grandes preocupações. Suas imagens devem circular entre estudantes e jovens fotógrafos e fotógrafos, que é um público que ele tanto prezava. E era essa sua principal bandeira de luta em seus últimos anos de vida. A obra do nosso pai precisa continuar a formar fotógrafas e fotógrafos negros, como há décadas ele mesmo fez, e essa missão precisa ser mantida. E não apenas fotógrafos, mas historiadoras e historiadores da arte negros, curadoras e curadores negros, especialistas em conservação de obras fotográficas negros, além de todo um conjunto de profissionais e estudantes negros e negras que Januário se preocupava e transformava com seu trabalho. Esses precisam continuar tendo acesso ao seu acervo e se beneficiando de suas obras. Enxergamos esse acervo como algo muito especial, pois ele começará a atuar de verdade agora, após a morte do nosso pai. Nós queremos que não só a sua vida e obra continuem preservadas, mas que a sua luta seja mantida. E esse acervo carrega em si o poder de transformação que o nosso pai perseguia em suas imagens. sabemos do apagamento sistemático de autores, autoras e artistas negros na arte brasileira, em especial da ausência de fotógrafos e realizadores negros no audiovisual brasileiro e na economia dos museus e institutos de arte. Oxalá que a obra do nosso pai possa furar esse bloqueio racista no campo da arte e, mais especificamente, no campo da fotografia e do audiovisual, e que o IMS e o AEL possam colaborar sensivelmente com essa mudança de perspectiva. Em nome da família de Januário Garcia, obrigado. Obrigada. Bom, até peço desculpas por colocar qualquer coisa depois dessa fala, mas acho interessante mostrar para vocês muito rapidamente isso. se quem está na sala puder colocar. Isso é muito resumido o inventário que a Silvana levantou e a gente fez só com uma forma de visualizar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente tem pela frente. Os campos não necessariamente... Quer dizer, mais campos não necessariamente traduzem quantidade, porque cada campo desses pode ter muita coisa, e está aqui resumida. e sobre as boinas está ali. Não sabemos. São tantas que isso não foi levantado ainda. Isso falta ainda. As boinas estão com um ponto de interrogação. Eu, está tudo lá em casa. Ah, é? E é isso. Esse é o trabalho que a gente tem pela frente para enfrentar. e isso traduz um pouco, resume o que os três falaram aqui, da importância da obra dele, como um fotógrafo de um período, um fotógrafo do movimento negro, mas um importante artista, um fotógrafo de um período, e também de um colecionista e preocupado com a memória do movimento negro. porque muito do que vocês estão vendo aí, que o Ael, coitados, vão ter que enfrentar coitados no sentido do volume de trabalho. Eu sei que eles estão muito felizes de lidar com isso. É muita coisa. Ele guardava tudo. Ele era, de fato, um colecionador. E ainda bem, não é? É isso, gente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada aos três, não só pelo testemunho, mas pela disposição de se colocar. Eu acho que isso tem a ver com o Januário também. E agora, se alguém quiser fazer uma colocação, perguntas para um dos três. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou a Duny Benton. Na última terça-feira, eu completei 59 anos de vida e 29 anos de mulher negra. Porque eu só me descobri mulher negra por conta de Januário Garcia, que, até conhecer Januário Garcia, eu não sabia que era negra. Parece um paradoxo isso. Mas é fato. Quando eu entro no espaço da intelectualidade branca, que é a Universidade, a Unirio, e, durante o trote, um homem branco, de quinto período, de pedagogia da UFRJ, de mais ou menos um metro e noventa, parecendo um boxeador, me levanta pelo meu braço esquerdo e me sacote, e diz o quê que eu estou fazendo lá? Eu não entendo por que ele faz isso, se eu estava na rua Venceslau Braz, pintada de guache com um copo plástico, pegando dinheiro dos motoristas que paravam no sinal, iguais a todos os meus 44 colegas de turma. e ele me enxerga e me levanta pelo braço e não acredita quando eu digo eu sou uma caloura da Unirio. Isso em 1994. E, quando esses meus companheiros, os colegas e veteranos vêm ao meu socorro e diz por que ele está me segurando, ele diz porque eles disseram que estavam roubando aqui. E eu, muito revoltada, falei como que ele me chama de ladra se eu estou aqui com mais de 44 pessoas fazendo a mesma coisa. E, no dia seguinte, eu vou para o trabalho, e aí uma pausa. Nessa época, o Januário Garcia foi o primeiro assessor especial para assuntos afro-brasileiros do governo do Estado. no governo Marcelo Alencar. Ele tinha um gabinete no Palácio Guanabara, mas ele não aceitou ficar nesse gabinete porque ele disse que ia dificultar a entrada do povo negro lá para tratar dos assuntos afro-brasileiros. Então, ele pede para o secretário de Cultura uma sala no Banerjão, que era de fácil acesso para todo mundo. e lá ele me encontra. Já estava trabalhando lá. E me convida para ser assessora dele. E uma das exigências... Estou fazendo um experimento para vocês entenderem o final. Eu digo para ele assim, eu tenho duas questões. A primeira, porque eu acabei de passar para a faculdade, e eu quero ter horário para estudar. E a segunda, eu quero um DAS-6 no Estado. É um cargo de 100 reais na época. Ele olhou para a minha cara e falou, só isso que você quer? Eu falei, é, ele está feito. E todos os dias eu chegava às 8 horas da manhã na Secretaria de Cultura, quando era 15 para meio-dia, eles diziam assim, bora, Negona, era da faculdade. Então, só para vocês entenderem que hoje eu sou pós-graduada em História da África do Negro no Brasil, pela Cândido Mendes, tenho dois bacharelados pela Unirio, porque eu tive um homem negro dentro do governo do Estado que me possibilitou estudar numa faculdade no horário diurno. Então, no dia seguinte, voltando à história, no dia seguinte eu chego na secretaria muito entristecida e ele pergunta o que aconteceu, eu rebato, e ele fala assim, ué, mas eu falei, poxa, o cara me confundiu com uma ladra. E ele diz, se confundiu com uma ladra? Eu falei, é, Janu, que absurdo, não sei o quê, muito revoltado. Aí ele fala para mim assim, mas quantas mulheres negras tinham lá junto com você? Gente, foi a primeira vez que eu parei para refletir sobre a minha condição de uma mulher negra dentro de uma universidade. E aí eu respondi para ele, não tinha mais ninguém, só tinha eu. Eu era a única aluna negra numa turma de 45 alunos. Ele diz, então você não foi confundida, você sofreu racismo. E eu fiquei com uma cara de aé para ele, confesso a minha ignorância, porque a minha luta sempre foi em relação à classe. Então, eu nunca fui... Eu estava contando hoje para Rubens Rocha sobre isso. Eu nunca cheguei numa portaria de um prédio, meus amigos sempre todos brancos, de Zona Sul, e que me impedisse para entrar pelo elevador. Porque, como eu sou mãe de empregada de filha, de empregada doméstica, de pedreiro, apontador de bicho, e a minha família me possibilitou furar a bolha da educação de eu chegar até a universidade. Então, quando eu chegava nesses espaços, eu já chegava empoderada do Nibenton, e eu sou a do Nibenton, fulano tal está me aguardando no apartamento tal. Então, nenhum porteiro nunca falou assim, a entrada é por ali, porque eu nunca dei essa oportunidade para eles. Mas a minha luta era de classe, e não de raça, que é diferente. Eu entrava nos prédios não como filha da empregada doméstica, mas como amiga da proprietária ou do proprietário da Zona Sul. Então, quando Januário fala para mim que eu não fui confundida, mas eu sofri racismo, isso é um baque para mim. Eu tinha 30 anos de idade, e eu não sabia quem eu era. Não conhecia a minha origem. Eu não sabia nada. Eu era completamente ignorante, racial. E, a partir daí, a minha vida muda. E aí, o que você aprendeu na infância, eu aprendi com o Januário Garcia. E meu olhar para a universidade muda. E, no dia seguinte, eu chego na faculdade, que eu olho e percebo que, dos 600 alunos, nós éramos apenas cinco brancos, dentro da Universidade do Rio de Janeiro, no curso de artes cênicas, na URCA. Hoje, você volta na Unirio, você vê um monte de alunos negros, devido à cota, a políticas públicas. Essa é a importância da nossa luta. E, a partir daí, eu passo a pesquisar não só a história do povo negro, mas a minha própria história. Saber quem eram meus avós, minhas bisavós, a minha origem. E fundo, em 1996, a Companhia de Teatro é Tudo Cena, companhia que trabalhava com temas, atores e técnicos negros. E, no meu espetáculo de formatura da universidade, o Irá foi o fotógrafo. Eu não vou nem olhar para ele. Então, deixa eu fazer só esse comentário. Tem uma segunda pessoa. Não foi por falta de estímulo que eu não virei fotógrafa, porque eu nunca seria um fotógrafo como o Januário Garcia, não chegaria ali aos pés. A Duny me contratou. É verdade. Citei só você, mas eu tinha que ter citado a Duny também. Desculpa. Quando você começou, eu falo Caramba, a Duny me contratou. Então, assim, não foi por falta de estímulo de pessoas que gostavam do meu pai que eu não virei fotógrafo, porque eles me apoiaram sempre. Então, toda foto do espetáculo foi feita por Irá. Então, assim, eu só tenho... Eu estou aqui hoje e sempre porque, se eu sou quem eu sou... E, na minha cidade, em 2018, nós fundamos o Fórum Municipal de Mulheres Negras, do FEI Negras, Maricá, associado ao Fórum Estadual de Mulheres Negras. Em 2016, nós fundamos o Movimento Democrático Afrodescendente pela Igualdade Racial, que é o Movidade. E, a partir daí, a minha luta passa a ser pelos direitos humanos e contra o racismo. E, hoje, eu me vejo uma mulher negra que tem consciência da minha negritude, da minha religiosidade, que também foi por conta do Januário Garcia. porque, quando eu fui defender a minha monografia, ele me apresentou ao professor José Flávio Pessoa de Barros, da UERJ, que tinha acabado de lançar o livro Fogueira de Xangô. Então, eu volto para a minha espiritualidade também através do Januário Garcia. Porque, quando eu conheci o professor José Flávio, eu nem sabia que ele era pai de santo. Ele era antropólogo e meu orientador. Era isso. E vou para a casa desse homem e lá eu fico até o seu falecimento, em 2011. Então, toda a minha consciência enquanto mulher negra, enquanto mulher religiosa, mulher de candomblé, tudo isso, toda essa consciência, eu devo a Januário Garcia. Agradecida. Ai, gente, estou... Muito boa noite. Eu sou Marisa Soares, para quem não me conhece. Eu estou muito emocionada. Então, já chorei muito aqui. E a pergunta que eu sempre trazia ao Januário era por que uma mulher branca cuidava do acervo dele. Então, eu sei de muitas histórias. E sempre foi um aprendizado. aprendi a enxergar o quanto eu era racista, o quanto era difícil não ser racista muitas vezes, porque a gente é forjado em uma sociedade que vai construindo a gente dessa maneira. E, muitas vezes, o Januário me ensinou a ser uma pessoa melhor. Quando a gente viajou para o México para fazer a exposição dele, ele sempre ficava muito deslumbrado. E eu achava aquilo incrível. Como que um fotógrafo, tão incrível como ele, ainda se deslumbrava com uma exposição no México? Eu achava assim, ele já devia estar acostumado com isso. Mas aquele deslumbramento com tudo que era novo, com tudo que era para expor o trabalho, ele me mostrava uma jovialidade naquilo, um prazer imenso de fazer aquele trabalho. Então, ele fazia fotografia pelo ofício da fotografia, pelo fazer político, que a fotografia significava, mas por uma paixão, por uma paixão enorme. E, no México, a gente teve um episódio que eu não entendi direito e depois ele foi me explicar. Quebrou um jarro no quarto dele. E ele ficou muito injuriado porque o recepcionista não queria receber o pagamento pelo jarro. Eu falei, mas Janu, está tudo bem, a gente já resolveu o assunto, está tudo resolvido. Ele, não, eu preciso pagar o jarro. Eu falei, mas por que? Já está tudo ok. Não, eu sou um homem negro, eu preciso pagar o jarro. E eu fiquei com aquilo, sem entender muito bem, e ele foi me explicar. Eu não posso sair daqui e depois dizerem que aquele fotógrafo, aquele homem negro, veio aqui e quebrou o jarro dos outros. Então, uma preocupação com tudo, com tudo, da coisa mais simples, da coisa mais sofisticada. A genialidade dele e a generosidade dele de falar sobre as fotografias, como se eu estivesse explicando a fotografia para uma criança de dez anos. De contar a história com seus detalhes, com aquele sorriso que todo mundo conhece, aquele sorriso farto. Aquele abraço generoso. Então, assim, o Januário me ensinou muito. Eu trabalhei com o Januário por quantos anos, Lene? Eu conheci há uns 20 anos, pelo menos. Foi em 2003. A Lene que está aqui, que eu agradeço muito, foi a minha precursora no processo com o Januário, Lene de Victor. Sou muito grata ao que ela produziu junto comigo. Na época, eu era diretora de uma instituição, ela é produtora do Januário. Foi quando eu conheci o Januário em Brasília, nos eventos das culturas populares. E a gente produziu dois livros do Januário. O livro com o Júlio, a diáspora ficando a uma ponte sobre o Atlântico. E os 25 anos do Movimento Negro. Foram dois livros incríveis que a gente publicou. A gente estava trabalhando na segunda edição dos 25 anos, que ele queria produzir agora. E, assim, o que eu posso dizer é que foi um privilégio. Eu me sinto muito honrada de ter feito parte dessa história. De ter aprendido tanto com um homem tão generoso. De ter aprendido muito sobre a vida. O Januário me ensinou sobre coisas da espiritualidade. Eu sou cabalista. E ele entendia tanto de cabala que eu falava assim, nossa, a gente conversava sobre cabala por horas. E a gente entendia um ao outro. E ele, na sua simplicidade, na sua generosidade, foi me ensinando. Foi me mostrando como era um monte de coisas. Eu nunca aprendi a ser fotógrafa, nunca tive nem essa pretensão. Não tinha nem condições. A gente fazia os cursos de fotografia, produzia os cursos de fotografia, principalmente para os jovens da periferia. Esse era o desejo dele. A gente foi para muitos lugares, para muitas lonas culturais, fazer isso. Ele fazia isso. Ele dava aula para um jovem negro, para uma jovem negra, com a mesma eficiência e o mesmo cuidado e a mesma qualidade que ele daria para qualquer profissional da fotografia. Então, o Januário nunca fez distinção de classe, de nada. E ele me ensinou muito sobre isso. Então, eu sou muito grata e honro a memória do Januário. E celebro e agradeço ao universo por ter me permitido viver no mesmo tempo que esse homem viveu. E eu sei que as instituições aqui presentes vão preservar os acervos. Isso é muito importante. E eu tenho certeza... Hoje, quando eu entrei aqui no IMS, eu falei Ah, moleque, você está no IMS! Eu sei que a gente não sabe o que a gente está plantando. A gente não sabe a semente que a gente está lançando. Mas, quando a semente é boa, o fruto é bom. E a vaquinha foi a semente disso tudo. A vaquinha no meio da pandemia, que eu também não entendia porque eu precisava fazer uma vaquinha para um fotógrafo do porte dele. Mas, infelizmente, essa era a realidade. A gente não tinha dinheiro para manter o acervo dele. A gente precisava manter o acervo. Ele precisava continuar trabalhando no acervo. Precisava continuar pagando as contas. Então, a vaquinha foi para isso. E essa foi a semente que deu os frutos que a gente tem hoje. Silvana, que entrou no processo para trabalhar com a gente, que fez um trabalho belíssimo, que acompanhou tudo muito de perto, que teve que morar junto com o Januário, durante a pandemia, porque a gente falou que não pode ficar saindo. Então, tem que ficar aqui. Então, esse processo todo... Eu sou realmente muito grata a tudo o que está acontecendo aqui. Mas, para além de preservar os acervos, os documentos, é importante que a memória não se perca. É importante que a gente não pare de falar de Januário Garcia. Não que a gente faça só uma ou duas exposições por ano, mas que a gente continue falando de Januário Garcia, contando a história de Januário Garcia, apresentando a obra de Januário Garcia por onde quer que a gente vá. É isso que importa. Que os acervos sejam preservados, mas que a memória seja disseminada. A memória seja vivificada a cada dia. Então, meu muito obrigado à família. Eu não conhecia os filhos do Januário. Só fui conhecer, infelizmente, no momento do velório. Mas eu já me sentia parte da família. Já me sentia como parte mesmo. E foi um belíssimo encontro quando a gente se conheceu. Teve uma conexão que já vinha de Januário. Então, eu agradeço muito à família pela acolhida e pelo privilégio de fazer parte da história de vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu não sou a Lene de Victor. A Lene de Victor é depois. Eu era a Chirlene. Chirlene! Eu vi desse tamaninho. Lá em Santa Tereza. Conheci Januário porque queria ser modelo. E nos tornamos amigos. E ele me trouxe para a realidade. Depois de um tempo, construímos uma amizade. E eu trabalhava na área de tecnologia, fazia outras coisas. E ele sabia que eu gostava de arte, do trabalho dele, toda a admiração. E ele chegou para mim e falou assim, Chirlene, você não quer abrir uma empresa, não? Porque eu não quero abrir empresa. Eu sou artista. Ele me convenceu de abrir a minha empresa de produção cultural, The Victor. Eu só entrei na cultura, eu entrei na cultura pelas mãos de Januário Garcia, somente para produzir um primeiro projeto, que foi uma exposição que ele me levou para Nova York. e eu fiquei 25 dias. Nós fizemos uma exposição nos Everyday Afro-Grasilians. E, a partir daí, Januário abriu todo esse universo para mim. Eu continuava trabalhando paralelamente, porque a cultura, nós sabemos bem que é muito difícil. E foi isso. Tive a honra de aprender muito com o Januário, de inaugurar a Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria, de participarmos do FESMAN, no Senegal. Júlio estava junto sempre, não é, Júlio? E é isso. Devo toda a minha trajetória cultural ao Januário. Depois parei de sair do que fazia e continuei só na cultura e continuo até agora. Então, o grande responsável por eu ter entrado nesse segmento foi Januário Garcia. Januário Garcia, como Marisa falou muito bem, precisa ser lembrado. E, assim, só mais uma parte... São muitas histórias, não vou ficar aqui falando todas. Esse embrião do Instituto, que ele já queria muito, nasceu com a Icorrede, rede de iconografia brasileira, que a gente não conseguiu colocar para frente, mas que foi o embrião do Instituto, que Marisa também tentou fazer. E a gente vive num país muito difícil em relação a isso. E eu estou muito feliz. Nossa, ele está aqui, ele está vendo isso, ele está muito feliz. E estar aqui no IMS é merecimento. É merecimento. O Januário merece isso e muito mais. E que todos nós, a gente se una em função disso, porque esse legado e essa história não pode ser esquecida, tem que ser lembrada sempre. Boa noite. Axé. Bom, eu vou ser bem breve para que a gente tenha a oportunidade de ouvir o Júlio. Eu não ia falar. Diante desses depoimentos todos, eu não ia falar. Eu não ia falar porque eu também estou preso de uma enorme emoção. mas a dimensão humana do Januário foi muito bem ressaltada. Agora, a interação fotográfica não apareceu. A gente está falando do Januário que tirou grandes fotos, do Januário que fez isso, do Januário que fez aquilo. Esse ano faz 50 anos que eu conheci o Januário. E ele chegou um pouquinho antes de mim na fotografia, porque ele foi fazer o curso do Jorge Hacks no Museu de Arte Moderna, já furando uma bolha, porque ele era o único negro ali. Então, quando eu entrei seis meses depois, ele disse que ele era meu monitor e passou a vida inteira dizendo para todo mundo que tinha me ensinado fotografia. de fato, ele guiou o meu olhar nos primeiros passos. Agora, a grande lição do Januário, e é isso que eu queria dizer aqui, é que um dia que eu encontrei com ele na rua, a gente tinha terminado o curso e eu, pelo menos, estava perdido. Não sabia o que fazer como profissional, não sei o quê. E aí encontrei o Januário na rua e disse, Januário, o que você está fazendo? Aí ele disse, rapaz, eu estou subindo as favelas, estou fotografando tudo lá como esse povo vivo. Aí eu digo, pô, Januário, mas não é perigoso o seu equipamento, não sei o quê? Ele me olhou assim e disse, olha aqui. E isso, quer dizer, essa fala do Januário, essa proposta do Januário, me abriu a cabeça para a importância da documentação. Eu digo, o Januário está documentando a favela e eu vou documentar o quê? Então, foi o Januário que a gente falou muito de sementinha, foi o Januário que botou essa sementinha da documentação na minha vida e eu venho documentando há 50 anos uma coisa, outra, uma coisa, outra, tal, tal. Então, como fotógrafo, eu quero dizer que o Januário também botou uma sementinha que floresceu tanto na antropologia visual quanto em outros campos. Eu também sou grato ao Januário. Júlio. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, só reiterar a emoção que invadiu todos aqui presentes. Obrigado. Raoni, que eu não vejo há décadas. Engraçado que eu tive a dificuldade de reconhecer você em pleno carnaval, desfilando com mãe Naná. E me aparece esse homem gigante falando comigo. Você tem que estar lá, rapaz. Eu estava no museu. Eu não sabia quem era. Alguém estava me convocando para estar no IMS. Eu conheço de algum lugar. E, hoje, eu vi que era você, rapaz. Porque ele era um molequinho desse tamanho quando eu conheci várias vezes que eu ia na casa do Januário. Não, mas não bastava. Mas estava todo mundo de branco, num desfile de carnaval, todo mundo emocionado. E aquela emoção daquele momento era essa emoção que eu vivia com o Januário. O que eu gostaria de traduzir para vocês? Na minha carreira profissional e política, na minha carreira profissional e militante, o Januário é, talvez, a única experiência, nessa minha vida de 50 anos de militância e de vida acadêmica, é que eu consegui compartilhar com um homem negro do meu lado. Eu nunca tive, na minha vida acadêmica, um homem negro me acompanhando no Ministério das Relações Exteriores, me acompanhando em Abuja, no Senegal, por toda a diáspora africana, conversando com a elite de vários países. Eu nunca tive um homem negro ali, mas eu tive em Januário. Eu não tive nenhum outro colega acadêmico, mas eu tive em Januário. Ao mesmo tempo que subíamos à favela e compartilhávamos momentos com aquela risada dele gigantesca, com aqueles dentes sempre sobressaindo. E essa alegria e a seriedade é sempre o que me traz de volta aquela marcante presença que foi o Januário na minha vida. Então, a partida. A partida do Januário, ainda recolhido em casa, no meio daquele processo pandêmico, foi a partida, assim, de um companheiro de viagem. E atravessamos muitas experiências, como a direção do IPCN, exatamente em 1988, na época do centenário. A elite recriou o IPCN, que é essa mistura de órgão militante e uma pré-ONG. Recebíamos dinheiro em instituições exteriores, a primeira instituição negra a receber dinheiro para transformar aquilo em militância política. Januário era o presidente, eu era o vice-presidente. Atravessamos aquilo, depois nos reencontramos em outras atividades e depois sobre esse fantástico financiamento do Ministério das Relações Exteriores para fazer esse livro na diáspora africana, que foi um investimento do Ministério das Relações Exteriores. E a partida dele marca, sim, exatamente, talvez um sentimento que eu percebi meu pai sentindo quando chegou aos 80 anos de idade, que tinha navegado até os 96, sozinho, e os grandes amigos tinham partido. E o Januário foi essa partida de um grande companheiro de viagem. E o nosso segundo outro companheiro, que já ajudou na elaboração do livro, que foi o Luiz Carlos Gá, partiu há três semanas atrás. Então, lembrar dessas duas figuras, para mim, é a caminhada solitária que eu tenho daqui para frente, mas é cada vez mais engajada na recuperação da memória, na recuperação de tudo aquilo que foi saudável e absolutamente importante para que os jovens entendam a importância de uma amizade, a importância de combinar ela com a militância política e com a construção profissional. E, sobretudo, produzir memória em cima das amizades. Então, a gente pertence a uma geração onde esse sentimento do acolhimento, do companheirismo, está ficando esvanecido, começa a desaparecer um pouco em função de uma vida virtual. A gente viveu isso de maneira física o tempo todo. Eu quero lembrar uma passagem do Januário, que é engraçada, porque a gente ria muito, mas a gente brigava muito também. Tinha os nossos confrontos. E quem não brigava com o Januário? Uma das coisas mais incríveis... Eu comecei a ensaiar fotografia lá na Colômbia com ele. Ele tirou umas fotos bacanas. Ele falou, está ótimo isso aí, acho que a gente pode tirar uma dessas para o livro. Agora, cuidado aí, não toca no botão errado. Olha a luz. Olha a luz. E o pior é que eu toquei no botão errado. E eu apaguei as fotos. Que foram elogiadas por Januário. E que tinham que garantir aquela impressão. Depois, novamente, eu provoquei um prejuízo. Ele teve que voltar à Colômbia para tirar as fotos novamente. Isso é um segredo que eu quero compartilhar. E, né, você soube da história. Fui eu que apaguei as fotos. Depois de receber os elogios do Januário, eu recebi o esporro do Januário. Eu não sei como eu conseguia apagar aquelas fotos. E as fotos não conseguiram ser, realmente, as que gostaríamos que fosse no livro. Embora o livro seja magnânimo com fotos. Mas poderiam ter outras fotos ali. E, por acaso, eram as fotos que eu tinha tirado. Mas é outro momento fantástico do Januário. É quando ele acordava cedo em Abuja. E eu não entendia. Nós acordávamos. Eu acordava depois dele ter acordado. Por que você acordou tão cedo? Eu tive que sair por aí fotografando. Olha as fotos que eu tirei. O Januário tirou as fotos de uma cavalhada de ouro humano. Montado em cavalos. Não sei como ele conseguiu flagrar aquelas fotos. Deve estar no acervo também esse material fantástico. Ninguém sabia que momento cerimonioso era aquele em Abuja que ocorria. E ele conseguiu fotografar. E ficamos todos em êxtase. E validando a importância de ele ter acordado cedo, sempre, todo dia, atrás de materiais. Então, são essas passagens que são inesquecíveis com o Janu. E que, nesse momento, vocês me fazem aqui voltar a esses momentos da memória. Que ficam lá recônditos. Você nem sabe que ainda os tem. Mas vocês aqui com esse momento dessa família aqui. O Irá, a Raoni e a Ana. Por ter reunido esse monte de fragmentos do passado para que a gente cultive ainda mais a importância da memória e de figuras geniais na construção da cultura afro-brasileira. Muito obrigado. Obrigado a quem construiu esse momento aqui de lembrança do Januário. Eu estou encontrando o Janu. Eu ia encontrar com ele em outro lugar. A gente combinou pouco antes dele ser. A gente ia encontrar na área de estágio lá, na Vila Militar. Porque ele era PQD de 1964 e eu era PQD de 1969. E a gente ia para a área de estágio desafiar os bolsonaristas. Em 2020. Em 2022. 2021. Final de 2021. E aí não deu certo. Eu estou encontrando com ele hoje aqui. Mas o Júlio falou a coisa muito... Essa dimensão humana que o Buran falou. Essa coisa totalmente diferente que é o Januário. Que nós vivemos nossa geração. Não é, Júlio? Em 1988. O Januário era totalmente contra essa marcha. Vocês querem fazer barulho no centro do Rio. Os militares não vão deixar. Vai ser complicado. Vai ter. E o IPCN... Ele era o presidente do IPCN. Eu tinha perdido a eleição. A gente perdeu a eleição. O Júlio votou em mim, mas... Depois foi vice dele, não é, Júlio? Tinha uma história dessa, Ana. Tinha uma história dessa. Mas aí... A Pedrina, por exemplo, também votou em nós, mas era da direção do Januário. Então, apesar de ele ser contra, apesar de ser adversário político, o comitê da marcha foi o tempo todo no IPCN. Não tinha como. Porque ele dizia que nada. Vocês estão errados. Senta aí. Vão embora. Toma a chave. Era desse jeito. Em 1990, para organizar o Encontro Nacional de Entidades Negras, a mesma coisa. Isso não vai dar certo. Não temos preparo. Não temos estofo por aí. Esse país inteiro não dá. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, olha... Está aqui, cara. Tem que viajar. Tem que ir lá. Em tal lugar, assim, assim... Olha, Maurício, dinheiro para passagem não tem, não. Mas, pelo menos, para você não morrer de fome. Não tinha dinheiro para passagem, mas tinha dinheiro para apoiar o representante do IPCN, que era adversário político da direção. Entendeu? Então, era desse jeito o Januário Garcia, Júlio, e essa geração nossa viveu isso. E isso é muito importante, porque a gente fala do artista Januário Garcia, e muitas vezes não percebe que, no fundo, ele era essa arte mesmo como ser humano. Era um cara que... Entendeu? Logo depois que a diretoria dele saiu, ou aí nós ganhamos a eleição, né? Ele teve um problema sério. Bastou alguém dizer que tinha problema da direção anterior. Ele teve um infarte, não foi isso, Ana? Teve. Teve um infarte. Teve um infarte, sim. E nós saímos correndo lá. Chameu, eu estava correndo lá para falar com ele. Cara, o que é isso? Não, vocês vão fazer algo contra mim. O Janu, o que é isso? O cara está maluco, rapaz, né? Fomos lá e fizemos. Pelo contrário, você não tem... Da nossa parte, não conte com nenhum problema, porque você só somou até agora, apesar de a gente ser adversário. Então, o Januário Garcia... Eu não podia deixar de dizer isso aqui, né, gente? Então, Januário Garcia, PQD de 64, não deu para ir lá na área de estágio. Eu também não fui sozinho, não, porque eu não estava com essa bola toda. Mas, viva Januário Garcia para sempre, gente. Para sempre, para sempre. Muito boa noite a todos, todas, todos presentes. É uma grande emoção estar aqui nessa casa, que faz parte do meu processo de formação da Preservação da Memória, que é o IMS. Eu me chamo Diana Santos Souza. Estou aqui na condição de diretora-geral substituta do Arquivo Nacional, representando a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que, diante desse momento, vem com toda emoção, entrega, celebrar mais um acervo negro preservado. E a gente vê, nesse momento, um espelho daquilo que a gente precisa construir enquanto política pública de democratização do acesso à memória e à história nesse país. A gente assume a direção do Arquivo Nacional num momento desafiador, encontrando o arquivo fragilizado por várias razões, mas com um corpo de servidores que ama aquele arquivo, que ama os acervos privados que aquele arquivo custodia, e que tem se empenhado em encontrar alternativas para superar os desafios que se impõem, e que vê, nesse momento, um grande espelho daquilo que a gente precisa assumir como responsabilidade pública e institucional. Então, esse é um momento que não protege só o acervo do Genoário Garcia, mas que cria um modelo de referência da necessidade desse país de garantir a integridade da memória do seu povo como política pública. Então, essa fala breve é para parabenizar a ação e a gente se colocar à disposição para tecer redes, redes que permitam garantir uma ação expandida nesse mesmo sentido. A gente teve a felicidade ontem de anunciar o comitê gestor do Casio do Valongo, que garante que o Casio do Valongo continue permanecendo na condição de patrimônio mundial. A gente já fez algumas ações para criar essa rede de proteção e democratização da memória, e é motivo de grande alegria dividir e participar desse momento. E eu não podia deixar de fazer essa fala, ainda que breve, para dizer que o Arquivo Nacional está de portas abertas e de mãos estendidas para ampliar essa rede e travar essa grande luta que não é nova, ela é uma continuidade da luta de passos dos nossos ancestrais. E a gente continua no curso de garantir que essa missão seja atualizada e realizada, para que as gerações futuras sigam documentando. A gente vê como o celular se tornou um meio de iniciar todo mundo um pouco na experiência fotográfica. e ativar na nossa juventude a sua capacidade de se tornar portadores e criadores de memórias do nosso tempo, memórias articuladas que rompam com as estratégias de invisibilização da nossa vida e da nossa história que o racismo nos impõe. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos os envolvidos por garantir que as gerações futuras continuem conhecendo, estudando e mobilizando a memória de Genuário Garcia em defesa do povo negro desse país. Muito obrigada, Diana, pelo depoimento. Acho que você mesma, na sua função, representando a Ana Flávia Rios, que é um momento importantíssimo, como a primeira presidente mulher negra do Arquivo Nacional. Isso, para a gente que é do campo, é algo realmente de se comemorar, celebrar e aproveitar, como você disse. Acho que esse é o momento. Muito obrigada. A Ana Flávia está em Brasília, por isso que ela não pode estar aqui. E a Flávia é Magalhães. Desculpa. Desculpa, Magalhães. Obrigada, Janaína. E, também, vocês falaram muito de 50 anos, 30 anos, 50 anos de amizade com o Januário. Ele estaria fazendo 80 anos esse ano. Não podia deixar de lembrar isso, de reforçar. Então, gente, viva Januário. A gente precisa terminar. Muito obrigada pela presença de todos e pelos depoimentos, principalmente. Estão desprendidos e emocionados. Obrigada pela disponibilidade. Como eu disse, isso é muito de Januário também. Muito obrigada.